E esses últimos dias aí, tem sido terrível para mim. Ontem não consegui dormir direito, acordei três, quatro vezes de noite. E o bom desse canal, o melhor que vem desse canal, é que muitas pessoas que eu faço amizade, que se interessam por política, são mais velhas do que eu. Então, eu acabo aprendendo muito, 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 muito com vocês. Conversei com duas amigas hoje. E é como se fosse aquela cena do Matrix, para quem é fã dos filmes como eu. O Neil, está todo mundo debatendo ali na mesa, todo mundo desesperado. Como é que a gente vai salvar o mundo? E o Neil fala o seguinte, Hey! Eu sei o que eu tenho que fazer. Talvez vocês não entendam. Mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu acho que cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu objetivo. Pessoas estão descobrindo agora que tem jogo marcado em todos os partidos. Todos os partidos são de esquerda. Agora, é o Zema colocando lockdown. Puxinho. É aqui na Lespe. Nossa, todos os partidos votaram contra o Meca. Nossa, todo mundo está a favor do Dória lá. Mas que coisa. Então, o que acontece hoje em dia é que a gente não tem nomes. Não temos nomes. O problema não é não ter partido. O problema não é não ter legenda. É não ter nomes na política. E como eu sou de uma geração que cinco anos de idade já estava no MS-DOS jogando Doom 2 temos que aprender a jogar esse novo jogo da política. E entender que a única pessoa que pode salvar a sua cidade é você mesmo. só que para isso você terá que saber o que está fazendo. E como é que você vai saber o que vai fazer se ninguém te contar? É preciso nesse momento olharmos para o que nós temos na nossa mão. Nós temos o Congresso para mudarmos leis? Não. Temos partidos para escolhermos as legendas? Não. Temos o STF? Não. Temos o Sistema Público? Não. Temos a mídia fraude? Não. Temos a cultura? Filmes? Não. Nada disso. O que nós temos? Só o microfone o microfone a faca e o queijo na mão. Só. Com esse daqui com esse microfone daqui eu atinjo todos vocês aí. Todos os dias milhares de pessoas milhares de pessoas por vídeo. O que para mim é sensacional. Nunca esperei uma coisa dessa. mas eu acho que eu aprendi um pouco como se faz. E talvez eu possa explicar para vocês. É hora de mostrar o que é um político independente. E dizer para vocês que eu sou o primeiro político independente na história do mundo. eu desisti agora foi de partidos. Eu desisti agora do sistema. Mas eu nunca vou desistir de vocês. Eu sozinho não vou conseguir levantar essa pedra. Eu não posso ser o Atlas segurando o mundo. Hashtag salve em range. Eu não posso ser esse daí. As pessoas vão ter que dividir esse peso. Você vai ter que dividir esse peso comigo. Esse vídeo aqui eu não vou fazer para bater milhares de views não. Estou fazendo para ter 10 views. Chegar para 10 pessoas só. E se você não pode necessariamente seguir o que eu estou fazendo aqui. Você pode contribuir. O que nós precisamos é de um capitão para cada nave. Eu estou falando aqui que assim como disse o Nil que eu preciso da minha própria nave. E você vai precisar da sua própria. Mas se você quiser fazer parte da minha nós vamos conversar um pouco sobre o que que é um político independente de código aberto. Open source em inglês. Para quem é programador já sabe o que eu estou falando. Mas o que que é código aberto é isso? Basicamente um político de código aberto no futuro será através da mídia da nova mídia da internet. Você não precisa de mais nada a não ser a própria internet e tal Bolsonaro aí de exemplo. Está lá de exemplo. E com a internet ele conquistou todo mundo. Então é através da internet que nós iremos conquistar votos independente se termos partido ou não. É através da internet que você se fará presente. Oi meu nome é tal eu moro na cidade tal do estádio tal aqui no Brasil tá? Eu defendo essas pautas e se você quiser contribuir comigo eu defendo o objetivismo a livre iniciativa que o estado não interfira na economia que o estado dê segurança a economia e se você defende minhas ideias o que que é código aberto? Você está convidado a fazer parte da minha equipe eu vou deixar um link na descrição e no primeiro comentário se você quiser fazer parte da equipe do primeiro político de código aberto na história do mundo. A gente já fez a primeira manifestação online na história do mundo que já teve as suas cópias tem que copiar mesmo e eu espero que esse meme do político de código aberto seja espalhado por aí o que que é código aberto? Eu não estou contratando ninguém você entrará no grupo você manda um breve resumo sobre o seu currículo eu faço isso eu tenho experiência com isso ou não tenho experiência com nada mas quero ajudar quero aprender e não importa se vai ter alguém se eu crio isso agora e ninguém entra no grupo não tem problema o importante é mostrar que isso é possível que é possível porque hoje você precisa de uma equipe isso eu tenho cada vez mais claro você sozinho não vai chegar em lugar nenhum e todo político chega lá onde chega porque tem uma equipe antes muitos porque tem muita grana aqui não precisamos não estamos falando de dinheiro estamos falando de código aberto assim como o programa Linux foi criado e hoje tem 10 milhões de linhas de código aberto de programadores que foram lá e fizeram um sistema operacional para funcionar na sua máquina onde antes funcionava o Windows e tudo através da livre iniciativa através do código aberto então eu convido vocês a fazerem parte da minha equipe o que que normalmente precisa um político assessores secretários advogados todo tipo de funcionário tem que ser uma coisa colossal porque não se limita a quantidade de gente que pode pagar quanto o Estado pode pagar ou o tamanho do gabinete se todo mundo fizer de graça e é isso ou você cria o seu próprio barco faz você a sua rede e aí a gente dá um salve um para o outro se as ideias baterem por que não é hora disso é hora de nos revoltarmos contra a máquina e cada vez eu entendo que primeiro eu não posso fazer isso sozinho e também ninguém fará se nós não fizermos essa é a verdade por mais que você esteja me vendo através da internet e acha que cara é com você você é especial não estou falando com você você que é o especial está com você essa bola tá então se vocês gostaram desse vídeo obrigado pela companhia quero saber a opinião de vocês é hora de mudarmos é hora de mostrarmos como é que não precisamos de nada não precisamos de verba eu não quero fundo partidário fundo eleitoral não eu quero só pessoas que estejam alinhadas com o meu pensamento é só isso que precisamos então nem ser eleito é necessário se vocês estão gostaram até o próximo tchau 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 tchau